Na região centro-oeste do Brasil, o Mato Grosso possui opções de turismo rural, com visitas a comunidades ribeirinhas. Próximas à capital, Cuiabá, estão as comunidades de Bom Sucesso e São Gonçalo, que proporcionam aos visitantes degustar a variada gastronomia local ligada à pesca. Além disso, é possível conhecer a produção artesanal rica em cerâmica. É muito visitado por turistas por causa disso, dessa tradição, né? Então entra a cerâmica e a dança, né? De ciriri, de cururu, que é muito forte também aqui. Aqui na peixaria, eu que tempero os peixes. Eu tenho diversos jeitos do peixe, né? Porque o peixe tem o peixe assado, tem o peixe a molho, tem a música, tem a moda da casa. Esse rio aí, tem uma hora que ele é parado uma vez. Pode estar aqui, a altura de 10 metros, de 20 metros, uns dois minutos... Ele para de correr? Ele para de correr, para de... uns dois minutos... Ele fica parado? Parado. A natureza mostra muitas coisas que dentro... que muito arte é que é só lenda, e não é. Já na cidade de Campo Verde, que faz parte das belas paisagens da Chapada dos Guimarães, o turista pode experimentar a vivência no campo, em um assentamento de produtores rurais. Estão todos produzidos aqui, né? Geralmente quem vem, né? Fica um dia, dois dias para acompanhar esse processo de fabricação. No final também a gente oferece para que, se querer comprar e levar também, está à disposição. A filosofia de produção da cooperativa é produzir para o alto consumo e comercializar o excedente. Então, nesse sentido, a produção é o mais diversificado possível, no sentido de produzir tudo o que a gente necessita para a sobrevivência das famílias. Legenda Adriana Zanotto